Música Fala galera do canal aqui, fala aqui com Alex SatoGamer trazendo mais um vídeo E o vídeo de hoje galera, vou trazer aqui um jogo também, que também é muito bom galera É algumas pessoas aí né, que antigamente jogavam muito esse jogo Que é chamado SunSuite and Ride mano, esse jogo aqui muito né, parece do que mesmo do Contra né Só que é do Cowboy né galera, que mostra uma historazinha aí né, eu acho que nem tem referência à história do jogo né Sei lá né, e falando disso desse jogo aqui, a gente vai jogar aqui multiplayer aqui, junto com o amigo que é chamado aqui galera Diego Ele aqui né, ele voltou aqui né Diego Kimers É, ele voltou aqui né galera, e a gente vai jogar aqui multiplayer aqui né, no Android né, tal É esse jogo, e o download desse jogo né, e também se você não sabe como que jogar multiplayer né galera É só você ver na descrição né, o vídeo que eu já fiz com o ensinar multiplayer né Aí ó, eu não conheci É, tá tudo na descrição né galera, tal Que download do jogo mano Não, eu vou escolher esse personagem que é mais conhecido aqui né, eu vou escolher o Cormando né Ele que tem uma espingada né galera Galera, ele só gosta desse É, ele só gosta desse porque ele, né, ele é barril de espingada né galera, tal né Pronto, tá te começando aqui, a te move aqui nos personagens né, eu sou de chapéu né galera, tal O comando né E pra tirar, e pra tirar muito fácil, se você apertar aqui Y né galera, tal, que ele atira Ah, eu vou entrar aqui, ah já entrei Pega aqui em cima Pega pra você aí, pega pra cima velho É Entra pra você aí Calma, calma Cuidado, cuidado da bala aí Cuidado da bala Ótimo, quando eu pego o negócio não vai não Quando você pega o negócio galera, que tem duas pistolas, ele pega duas armas Vamos galera Nossa, não tá atirando não galera Ah tá, tem que apertar rápido galera, entendi É, esse barulho meu que tá, tipo assim, privando né galera Porque o mulador ainda está em beta né, e tal, o mulador está, coisa né Ah é bomba, isso aí é bomba, vamos boa Né, o criador do Você aperta a start Não, não Pega Não, isso aí é bomba velho É bom você pegar e jogar uns bichos Jogar uns bichos não né, esse cara né, quer dizer Aqui é pra deixar a arma mais forte, essa arma dourada Na próxima você pega Vai vir o estouro É o, que mesmo, é, o estouro né galera, o estouro não né galera Sabe, sabe Eu sei, só ficar aqui em cima Ó lá ó, vai fazer a animaçãozinha, limpando a arma Tô limpando a minha arma, vai Tô descendo Desce, 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 desce Você vai morrer Você vai morrer Ó, dá pra fazer rasteira agora, só apertar aqui ó O A aqui ó Só você apertar pra ele de andar, ele aperta A aqui e dá rasteira Vamos galera Tem que descer, apareceu um aqui ó Matei Vamos lá galera Cuidado com esse aqui Eu chego baiano Calma, cuidado aí, cuidado aí, abaixa Abaixa Isso, a granada tá ali Pega a bolsinha ali ó, arma dourada Pra não ficar, a arma ficar mais forte Toma, tô dando Que mesmo Sai daí a granada Sai daí, não Eu vou perder véi Nossa, você morreu véi Vamo lá, vamo lá Vamo passar aqui galera A gente não pode morrer aqui não Peraí, tem um cara de granada aqui Pega, pega, pega Joga, joga, joga Não Pega você lá ó A de duas armas Eu vou te Vou dar Que mesmo Vou dar A ajuda de gente aqui Sei lá Vai vir de novo galera O negócio Vai estouro Vai vir de estouro de novo galera Essa daqui vai ser bem difícil Só você pular galera Quando passa essa galinha Vai vir de estouro Viu galera Vem pra cá Vem pra cá Calma, 3, 2, 1 Aí, aí Vai pula, pula, pula Quase morri Cuidado que vai ter um buraco aí Fica mais pra trás Vai ter a parte que a gente tem que pular Ih, morreu você Eita Não, morri galera Nossa, mano Não Aí, aí Tá vivo Tô vivo Perto de start Aí galera Boa, boa, boa Agora vai ter que matar o chefão Que é muito chato A gente ficar toda hora morrendo Aí galera Tá, né Mas a gente tem que conseguir É Olha a nossa vida ali É, a nossa vida É essas armas aqui em cima Viu galera E aqui é nosso dinheiro Alex, você não tá com um Tá com dois Cuidado, cuidado aí Tem esses caras que aparecem aqui Cuidado aí Cuidado aí Cuidado Cuidado quando o barril cai Viu Quando você destrói Viu Bate no barril Sai lá em cima Puxa, mano Perto de start Aí Já nasceu Sai lá em cima Viu Mata esse cara aqui Aí Boa Travando muito Mata esse cara Com o mato o chefão Não, deixa eu mato esse cara Não Só pular aqui Eita Nossa Foi bem calculado Mata o chefão aqui agora Cadê isso aí Cadê isso aí Calma, calma Calma, calma Se esse chefão é fácil matar Calma Calma Só sei Calma aqui Tá travando um pouquinho Mas tem nada não, né galera Não é mesmo Vamos matar, vamos matar Sai daí em cima Vai dar bala, velho Aí, ele tá vermelho Galera Ele tá muito vermelho Sai daí, mano Você tá meio da bala Eu falei, velho Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato Nós tem que matar logo, velho Não tá esperando, não Aí, boa Matamos, galera Primeiro chefão Matamos aí, né Galera Muito fácil, né Muito bom, né É, galera E fritamos aí Primeiro chefão aqui do jogo, né Foi Muito fácil, né Galera Tá até travando aí, né Galera Vibradinho aí, né Mas será não, né Galera Ele tá travando Ele tá travando É, vou Vou parar o vídeo Se não, você vai ficar chato É, galera Eu vou finalizar por aqui, né É só pra mostrar o jogo, né Galera Tal, né Né, galera Ah, esse chefão é chato É, esse chefão aqui é muito chato, né Galera Tal, vou pausar aqui, né Galera Salva, salva, salva Já servei, já Já servei Galera, esse chefão aqui Eu não vou mais ou menos jogar, né Segunda parte, né Ah, do cavalo é legal, galera É, galera Né Eu acho que eu vou finalizar Esse vídeo por aqui, né A segunda parte daqui Da, desse jogo aqui Que é chamado, né Swiss Finds, né Sei lá Que medo do jogo, né Galera Tal Se quiser que eu traça mais vídeos Desse jogo aqui, galera Só se comentarem Só se comentarem Nos comentários Deixa muito like Deixa muito like Se inscreva no canal É Ativa o sininho Ative as notificações Para não perder vídeo novo Para não perder vídeo novo E comentar aí, né Tudo mais Tá tudo na descrição E galera E falou Até o próximo vídeo E fui E tô indo Até só Até só Até só